E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Bora lá no posto abastecer Eu pago Sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Qual o sabor de corote que dá esse superpoder aí? Morango ou abacaxi? O maluco já é um X-Men, filho Qual o superpoder que maluco ganhou? Chamando autobots Chamando autobots Isso aqui é ótimo Sprinies O cachaceiro da galáxia Chamando pra reunir no botê Tá tudo mundo calado Caladinho Mãe Quando você foi me fazer, você tava triste? Por quê? Como é que eu nasci e fez esse jeito, hein? Tá vendo? Nem ela tem explicação O que tá fazendo, Zé? Tô tomando soro Ela viaja de avião Mãe precisa de atenção Vácu, vácu, maradão Oh Mãe precisa de encantador Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.